No programa semanal Café com a Presidenta Dilma Rousseff falou sobre a experiência de ser a primeira mulher a abrir a Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos. Eu tenho muito orgulho de ser a primeira mulher, uma mulher brasileira a abrir a Assembleia Geral da ONU. Vamos discutir temas importantes como o papel da mulher no mundo, a transparência nas ações dos governos, o combate a doenças crônicas como a diabetes e a hipertensão arterial e ainda vamos falar sobre a crise econômica mundial.